Às vezes algumas pessoas que estão acompanhando a gente, elas acabam ficando muito preocupadas com, obviamente, se o cachorro está aprendendo isso, a gente tem que ficar preocupado. Mas às vezes a gente fica muito preocupado, excessivamente preocupado com performance. E eu realmente acho que você tem que se preocupar com performance no sentido de que seu treino tem que melhorar todo dia, mas às vezes não tem que ser seu foco. Então se você acabou de pegar o cachorro, está interessado em começar a treinar para agility e você quer ser campeão, eu já vou te falar logo de cara, é um sonho legal, mas não acho que você deva começar pensando assim, porque isso pode ser muito frustrante para você e para o cachorro, porque você tem a sua curva de aprendizado e o cachorro tem a sua curva de aprendizado, o cachorro tem os problemas e os B.O.s dele para lidar. Às vezes seu cachorro fica distraído em um ambiente muito movimentado, às vezes seu cachorro é um pouco reativo, às vezes seu cachorro vai ter outros problemas que não passam necessariamente e às vezes não vão deixá-lo, às vezes você tem lá um sonho, quero ser campeão de agility, quero fazer um super esporte, quero isso e aquilo, só que seu cachorro às vezes é reativo e não consegue ficar fora da guia, significa que você não vai treinar agility, e eu vou dar um exemplo muito próximo do meu coração, o lobo, meu cachorro, ele é um cachorro reativo e eu tenho muita dificuldade de deixá-lo solto, são raras as vezes em que ele fica solto e normalmente ele está de focinheira nessa situação, só que isso quer dizer que eu não treino ele no agility só porque ele não pode ir na competição? Não, porque o meu propósito em treinar agility é totalmente diferente, é uma atividade que eu faço com o meu cão para que ele seja feliz e eu seja feliz dividindo esse momento com ele, então o seu grande objetivo e na realidade o que eu aconselho que o seu grande objetivo seja, é aquele objetivo que eu tenho aqui dando aula para vocês, eu estou dando as aulas de agility e eu pratico agility com os meus cães, porque isso me faz feliz, não para ser campeão, se for, se rolar algum dia, eu também estou na minha curva de aprendizado, rolou, mas se não rolar, eu vou ser menos feliz por isso? Não, será que quando o meu cachorro passar, for lá para o outro lado e estiver lá morando no céu, será que você vai lembrar dele, nossa como ele era campeão, ou será que você vai lembrar dos bons momentos que vocês dividiram? Muito provavelmente vocês vão lembrar dos bons momentos que vocês dividiram, então quando seu cachorro for embora, será que seu cachorro vai, ai eu fui campeão? Não, ele vai lembrar, aquele dia que eu fui para o parque com o meu tutor, que eu fui para o parque com o meu amigo, que eu fui para o parque com o meu pai, foi um dos dias mais legais que eu tive, e é exatamente para isso que a gente está aqui, o meu grande propósito, estando aqui junto com vocês, não é tornar nenhum campeão de agility, até porque essa aula é de bases, tá? Depois vocês vão continuar os aprendizados de vocês, caso vocês queiram fazer agility numa escola, mas o ponto principal que a gente tem aqui é, como que você pode começar hoje, agora, aí na sua casa, a treinar algumas coisinhas, às vezes você tem um quintal, às vezes você tem um balde, às vezes você tem só cabo de vassoura, igual eu já trouxe aqui exercício assim, você pode começar hoje, e você vai ser feliz com o seu cachorro hoje, então, não esquece, tá bom? A gente está aqui para ser feliz, e a gente está aqui treinando o cachorro, porque eu, né, eu estou aqui treinando o cachorro porque eu gosto de ver o meu cão feliz, e eu estou fazendo isso para ele se divertir. Então, depois do treino, você tem que sempre se perguntar, eu me diverti? Meu cachorro se divertiu? Se as respostas foram sim, o treino foi bom, e aí o seu progresso e a sua performance e melhorar vai vir com o tempo, mas o objetivo principal não pode ser ser campeão, o seu objetivo até pode ser melhorar, mas melhorar é diferente de ser campeão, você quer melhorar? Objetivo justo, legal, tá bom? Agora, não esquece de ser feliz no caminho. Se você quiser aprender mais sobre adestramento de cães, aprenda com quem vive e respira adestramento. A gente dá live toda semana no YouTube, a matrícula está na nossa bio.